Eles ainda estão lá, tomando todo o espaço das calçadas do centro da cidade. Do outro lado do muro, a montagem da estrutura para onde os camelôs deveriam ir está parada desde maio. O Ministério Público Federal embargou a obra levando em consideração as reclamações da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, que considera a construção irregular. Hoje, o diretor da empresa que ganhou a licitação para construir o camelódromo disse em entrevista coletiva que não entende o porquê dessa ação. Ela alega que não foi consultada sobre o projeto. Projeto esse que há um ano e meio vem tendo repercussão na mídia e tudo. E eu fico indignado porque a ANTAC, já foram feitas várias obras no porto e a ANTAC nunca se pronunciou. O diretor explicou ainda que a estrutura montada ao lado do prédio da alfândega é provisória e vai abrigar os camelôs por três anos até que o shopping definitivo seja montado, ao lado da rua Tamandaré, próximo à Praça 15 de Novembro. A obra está orçada em 30 milhões de reais. Mas por causa do impasse, Socorro, que trabalha como camelô há 30 anos, diz que o futuro dos vendedores no novo espaço está ameaçado. É um meio de resgatar a nossa dignidade. É um sonho que está sendo construído, mas tem alguém que quer impedir, que quer tornar o nosso sonho um pesadelo. Então, né? Então, né?